E aí pessoal, falei pra vocês que ia trazer um vídeo bem diferente E olha aqui onde o carro está, ó, dinamômetro, gente E a gente sempre fala assim, quando a gente coloca GNV, o carro perde potência Eu vou mostrar pra vocês a exatidão da potência do que perde Então tá aqui o dinamômetro, tô com o Bruno aqui, e aí Bruno, beleza? Estamos na unidade aqui de Teresópolis, tô na 2001 de Teresópolis E vocês começam a entender porque que o Bruno é diferenciado Você não acha isso aqui, pelo menos eu não sei, que tem outra loja de GNV Geralmente a gente usa isso aqui pra carro turbo, pra fazer os testes Isso aqui é um ajuste fino, gente, do GNV A gente vai mostrar pra vocês a potência, quanto que perde, quantos cavalos o carro tem na gasolina, no GNV E aí Bruno, fala um pouco mais aí É, aqui a gente, o dinamômetro na verdade é encontrado muito em oficinas de preparação de motores Onde as pessoas fazem a preparação e querem ver a real potência E fazer os ajustes também no dinamômetro E a gente adotou o uso do dinamômetro pra isso também, pra quê? Pra gente saber qual é a real potência do carro do cliente na gasolina Ver a curva, que eu vou explicar ali pra vocês A curva de potência do combustível líquido E a gente tentar chegar à curva de potência do combustível GNV Bem próxima à curva do combustível líquido Pra ficar redondo, não tem aquele negócio de morrer, oscilar, não é isso? É, assim Fica perfeito Com o ajuste através do dinamômetro, a gente consegue obter o maior resultado possível O maior resultado qual é? Potência, torque e economia Entendeu? A gente aproveita, a gente sabe em tempo real o momento e o RPM que o carro perdeu potência no gráfico Então se eu sei que ele perdeu potência de 2.000 RPM a 3.000 RPM O gráfico de potência caiu Eu sei que ali ou eu tenho que colocar GNV no mapa Ou tirar GNV pra com que eu iguale a potência subindo Isso aí Gente, maneiro demais Ó, vamos mostrar um pouquinho pra vocês o equipamento aqui Aqui é o rolo, né? Que a gente chama... É chamada assim, né Bruno? É, mais conhecido como rolo Mais conhecido como rolo Ali, gente, é um ventilador Explica pra gente É, esse é um ventilador com sistema de ar progressivo Ele simula através da velocidade que o carro tá no rolo Através da velocidade ele simula a velocidade do vento também Então no momento que o carro tá aqui no rolo Ele tá simulando todas as condições climáticas Todas as condições de rua, de estrada que o carro tá tendo Ah, velocidade de 100 km por hora Qual é a velocidade do vento? Então ele é progressivo Gente, é maneiro demais, tá? Que a gente vai mostrar aqui pra vocês Eu queria muito mesmo mostrar isso aqui na prática Faz um barulhão, gente O Bruno vai entrar no carro A gente vai começar com o teste na gasolina, né Bruno? É, o primeiro mapa é a gasolina E depois nós vamos verificar qual é a potência Que ele tá na gasolina Potência de roda Que é o principal hoje É a potência na roda que a gente precisa E depois nós vamos ver qual é a potência Que o carro tá no GNV E a potência na roda no GNV Tá É, quando o Bruno fala potência de roda Quando a gente pega uma ficha técnica de um carro e fala assim Por exemplo, meu carro aqui Ele tem, se eu não me engano, 132 cavalos na gasolina E 133 no etanol Isso é a ficha técnica que você vai ver Isso é do motor Do motor Isso Do motor O que ele vai transferir pra roda é outra potência É menor Porque aí a roda, quando ele transfere, ele já tá com o peso do carro Já tá com tudo isso Isso, já é outra coisa Quando a gente vê aquela ficha técnica, é só do motor, gente E a gente consegue ver esses dois aqui na prática É maneiro demais Vambora, vamos ver, cara Vambora, vambora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, pessoal O Bruno tá entrando aqui agora Primeiro teste da gasolina Primeiro teste da gasolina Depois a gente vai levar vocês pro computador Pra ver a potência real Faz barulho, gente Sem pausa Deu pra vocês entender um pouquinho do barulho, gente Agora a gente vai ali pro computador É, agora Vou mostrar pra vocês aqui Primeira puxada na gasolina E a gente viu que o mapa de potência desse carro Ele é assim, tá vendo? Você sabe que ele tem algumas Você vê que o mapa gráfico ele baixa um pouco devido à turbina Entra a turbina e sai Então você vê que ele tem 130 cavalos, ponto 18 Tá batendo na faixa Aí a gente vai ter hoje O teste pro Bruno Por que que deu menos do que o original? Às vezes é o clima Né? O ar Isso tudo Tudo isso contribui Então a gente sabe que o carro dele tá na base Batendo a potência que manda o fabricante Gráfico de potência aqui Cálculo de área Vou voltar aqui É legal que você consegue Dá pra perceber quando o carro é turbio e aspirado O mapa muda também, né Bruno? O mapa muda Todo carro é um mapa diferente, claro Sim, sim Os veículos aspirados O mapa vem, né? De baixa velocidade A potência vem subindo E vai reto Então, às vezes também a gente tem muito Um pouco da diferença Do câmbio do carro A gente consegue fazer um teste muito mais preciso Num câmbio mecânico, tá? Entendi Então é totalmente diferente Um teste de um carro num câmbio mecânico Legal Então aqui a gente vê Ó, 130.18 cavalos A 4.675 E a gente vê potência Olha só Potência máxima de perda Potência máxima na roda, olha 112 cavalos Então o que nós vamos fazer aqui Então o que nós vamos fazer aqui agora, né? Olhar o gráfico E vamos passar o carro pro GNV E vamos fazer esse teste também Olha só Aqui É o gráfico de torque Então Quando a potência sobe Ela sobe Quando a potência cai Olha aqui Olha o torque desse motor, tá vendo? Deixa eu botar aqui Cursor de torque Pra vocês darem uma olhada Olha só Ele dá um pico de torque o motor A 3.632 RPM 23.7 kg de torque Você vê que o torque Programado ali Que eu vejo na ficha técnica Nem dá isso tudo Não, então Ele vai dar 19, se eu não me engano De torque A 5.500 RPM Se a gente for descendo Olha lá Ele passou Ele passou Olha lá, tá vendo? Ele vai quase que bater também A mesma ficha da curva de torque Então Aí agora Feito esse 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 mapa Vi que o carro na gasolina Ele está Praticamente A mesma potência Que manda o fabricante Certo E agora eu vou começar A testar o GNV Beleza? Vamos lá A perda, só pra falar pro pessoal A perda é normal do GNV Sempre vai ter uma perda de combustível Isso, é importante Perda de potência Torque Não vai existir Nenhum carro Que não tenha nenhuma perda de potência Devido a usar o GNV Porque vai haver a perda devido A temperatura de queima do combustível Sim É totalmente diferente uma queima De gasolina De etanol Pro GNV Tá bom? Então assim Não adianta você ter um combustível Que vai te trazer muita economia E você não vai ter perda de potência Hoje a gente consegue Ter baixa perda de potência Nos equipamentos com sexta geração Porque também Pulveriza um pouco De combustível líquido Junto com o GNV Então assim pessoal Não é porque a gente Vai regular um carro No dinamômetro Que ele não vai deixar De ter perda A gente vai fazer Com que ele perca Muito menos Tá? Mas ele sempre vai haver Sempre vai Sempre haverá Uma perda de potência Agora vamos testar no GNV Bora Bruno Vai lá Vamos lá pessoal Pessoal Essa parte que eu faço Paro toda hora Ele é porque eu estou Enquadrando o carro E ele não pode sair Da terceira marcha Toda a prova Ele tem que permanecer Na marcha 3 Então Se eu dou uma saída Um pouco mais forte Se ele reduzir Eu tenho que interromper A prova E começá-la de novo Beleza Não é fácil não 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 Vamos ver esse resultado aí. E aí, Bruno? E aí, vocês querem saber o resultado do Tracker 1.2 do dinamômetro? Vocês estão tensos, pessoal? Estou sim. Olha só, lembrando a vocês, pessoal. Galera que a gente tem a nossa unidade da penha, não tem dinamômetro na nossa unidade da penha. Sim, legal. Os carros que a gente monta, inclusive Tracker, Onix, todos os carros que nós montamos, fazemos toda a conversão, os mapas do dinamômetro, dos ajustes, através do dinamômetro, encontra-se na unidade da penha. A gente descarrega o software, faz os ajustes que tem que fazer do carro de carro para carro, e os melhores resultados do dinamômetro aqui da nossa unidade de Terezópolis você tem na penha. Claro, Bruno, eu tenho um carro com gás que quero regular no dinamômetro. Posso regular o meu carro no dinamômetro? Sim, você vai agendar, vai vir até a nossa unidade de Terezópolis, nós vamos fazer um ajuste fino, um ajuste mais fino no seu carro no dinamômetro. Até o pessoal entender, Bruno, toda vez que, por exemplo, sai um carro agora, é a primeira vez que o carro que você está colocando no GNV, o carro automaticamente vem para cá. Ele vem para cá, ele vem para o nosso box. Para o mapa deixar aqui certinho, e aí se esse carro depois for para a penha, o mapa está lá. Sim, ele vem para o nosso laboratório, faz os melhores, todos os testes no carro de ajuste, o melhor resultado, aquele mapa é guardado, é como se fosse um remap. Sim, sim. Você viu que o remap, você compra um remap para o teu carro, o cara já descarrega. É um remap criado através do dinamômetro também, que o melhor resultado, eles ficaram com o mapa e descarregam nos carros. Então, esse mesmo resultado vai ter na unidade da penha também. Beleza? Tem tudo aí na descrição, pessoal. Pessoal, tem dois anos de garantia também na sua conversão de GNV, não é isso, Bruno? Tanto aqui quanto na penha. É, uma outra parada. Garantia total, que a gente fala. Galera, não é aquela garantia de 50 mil quilômetros. É garantia de se você botou, tem dois anos, rodou 500 mil quilômetros, nós vamos dar garantia para você total, independente da quilometragem. Sim, isso é muito legal. Porque muita gente dá garantia e não fala sobre a quilometragem. Então, não, nós vamos dar a garantia de dois anos, independente de um milhão de quilômetros, o Uber vai rodar um milhão. Se está dentro de dois anos, está na garantia. Bora, é isso aí. Então, vamos lá. Suspense total para a potência aqui da Tracker Motor 1.2. É um mapa bem parecido com o que a gente falou. Vocês viram que ele deu 130 cavalos na gasolina e você está vendo o mapa mais escuro, esse mapa marrom, é o mapa de potência do combustível gasolina. Esse mapa laranjinha é o mapa de potência do GNV. Vocês estão notando que na saidinha de 2.000 RPM, olha só, de 2.000 a praticamente 2.800 RPM, ele teve uma pequena, uma maior potência que é aqui. A gente pode incluir aqui. De 2.500 a 3.000 RPM, ele teve um pouquinho mais de potência do que a gasolina e depois o mapa caiu, que foi a perda de potência normal. Você viu que o carro está seguindo o mesmo mapa? Esse aqui é um pico de potência de turbina com o GNV normal, mas olha a curvatura da potência do carro. Olha, ele desceu, você viu que no final ele ganhou um pouquinho mais de potência também no GNV. E 100% do GNV, olha só que legal. Isso aqui a gente sabe no momento certo, olha só que legal. Então, quanto de potência tem esse carro no GNV hoje? Agora, o que a gente mostrou da outra vez? Agora é o suspense. Gasolina, a gente aferiu ele 130. GNV, 126.32 cavalos. Um fator principal, pessoal, é aqui. Potência na roda. A potência desse carro na roda deu para a gente, na gasolina, 112. E olha no gás. Aí, olha. 109.36. Que é o que vai realmente dar a diferença. É o que você vai sentir. E é aí que a gente fala dos upgrades a mais na instalação da nova Tracker, do Onyx. Qual foi? A importância da saídinha, da potência do carro. Agora a gente pode tentar ver se eu consigo confrontar o torque. Não vou conseguir confrontar o torque dele aqui, né? Eu já parei o mapa. Então, assim, você já viu que aqui a gente conseguiu, no que a gente mais precisa do carro, a potência inicial para arrancadinho, é o que você nota que o carro é perfeito. Eu falo que o meu carro é perfeito. Eu falo, pô, todo mundo fica na dúvida. Pô, como é que funciona o teu carro? Eu falo, é perfeito. Cara, essa é a parte crítica para você dar um impulso no carro para ele poder sair do lugar, é essa saída entre 2.000 e 3.000 RPM. Muita gente, até a parte do GNV, sempre é na saída que fala, pô, meu carro está fraco, né? Porque a gente precisa de potência e torque, mais torque. Então, você viu aqui que 120, vamos lá de novo, 120, 126 cavalos no GNV. Motor e 112 aqui. Potência máxima na roda. E 109. E aqui, ó, mapa impresso e mapa para ser entregue para o cliente. Então, aqui nós mostramos para o cliente, né? Vamos supor que aqui é o Rafael, que nós montamos o carro dele no GNV e nós conseguimos deixar a curva de potência do carro dele, a mesma curva de potência de combustível líquido. Olha só que legal. Isso é um ajuste fino que a gente fala. Cara, aqui realmente você sabe hoje qual é a potência do teu carro no GNV. Maneiro. É isso que eu queria trazer para vocês, gente. Então, como eu falei no começo, a gente fala assim, o carro no GNV, ele perde. Mas perde de quanto? Não sabe. Não sabe. E aqui, aí tá aí, ó. Cara. Exatamente. É fantástico, gente. É fantástico, é perfeito. Assim, o pessoal... O pessoal que, porra, ô Bruno, eu quero... Digamos que eu tenho uma track, mas já tenho um mapa na penha, mas o colega quer vir aqui fazer aqui e fazer o dinamômetro. Ele pode vir? Pode, ele vai... A gente vai locar o dinamômetro, né? Sim. Ele vai vir, nós vamos mostrar para ele a potência... Não, não. Se ele quiser instalar o GNV aqui. Ah, pode, sim, claro. Pode vir aqui querendo ver. Já vai ter o mapa pronto. Então, assim, pessoal, a maioria das trackers 1.2 tem essa potência. Por quê? Porque, o que eu falo sempre com vocês, mapa dedicado. Nós construímos o mapa, aquele projeto que a gente parou de instalar no Onix, lembra que a gente parou? Então, assim, o que a tracker do Uber do chefe tem de potência, todas que nós montamos tem a mesma potência, porque esse é o mapa que a gente descarrega do GNV. O Eduardo, quando montou o carro, ele descarregou o mapa que a gente tinha no nosso banco de dados de mapas de regulagem de GNV de dinamômetro. Assim, então, todas as trackers que nós montamos tem esse mesmo gráfico de potência. Bruno, bacana demais. Cara, perfeito. Acho que você esclareceu muitas dúvidas aí. Eu estava doido para ir fazer esse vídeo marcando contigo, né? Na correria. E tu viu o trabalho aqui para colocar, para aferir o carro, para testar. Cada hora um teste é bem trabalhoso, né? Isso aí. Mas, deu para entender, deu para a galera. Eu queria muito mostrar essa potência, acho que o pessoal conseguiu entender tudo direitinho. Galera, e outra coisa. Você que não nos segue no nosso canal GNV2001, vai lá dar uma moral para a gente lá, canal GNV2001. Instagram, Facebook também, tudo GNV2001. Espero vocês no meu canal também. Isso aí. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Valeu. Fui. Abraço. Abraço.